Quer ver o rap crescendo, mas tudo aqui te incomoda Se um rap fizer sucesso, você joga e chama de moda Porra, porra, e é por isso que eu sigo um pouco É na moral, cê sabe que cena amarela Gustavo, você é mais feio que o cara aí falando mortandela O barulho é louco, vou chegar nos afatinhos Vou chegar pesado, eu sou Johnny, só caminho E o barulho é louco, mano, chego aqui, tô tranquilão Veja como o Johnny faz uma improvisação Tá bom pra tu, irmão? Eu vou chegando agora, mano, safadão E o barulho é muito sonho E caralho E o barulho é louco, vou fazer improvisado Sabe que eu vou dar trabalho, no pistário eu te escandalho Tu parece aqueles velhos que ficam jogando até o baralho Porque cê sabe, mano, não tem pra ninguém Com essa barinha que só torre os cem Porque foi lá que vá sem preconceito Você se explodiu e ficou preto desse jeito Direto de resposta, B.C. Gustavo Peraí B.C., de um ponte E o garão e o irmão maior O DBL tá na casa E o garão e o irmão maior Explora, explora Explora, explora Explora, explora Vai Gustavo Para demonstrar que ele não é capaz Ele falou de baralho Só que no baralho o amigo até o oeste Porque tá frio, eu não tô morno Olha como o Johnny na roda assumiu o status de corno É corno Tá ligado que o cristal é que bom Mas mesmo não cabe Cê dá um cem Eu te exploro, eu tô a 220 e te mato a mais de cem Seu otário, tá ligado que eu faço isso é trabalho Cê tá até dando um dedo no cical Olha só, se liga aqui, eu rimo sem medo Cuidado amigo meu Johnny pra você Não pregar o dedo Olha só, que eu mando normal O cara aí é big, só que você não ri, não é esmal É pequeno, mano não tá lento Cê tá ligado que eu mando aqui, tá ligado? É conscicimento Olha só, eu falo é de papel social Se liga aqui, que na rima eu só fui fenomenal Se liga aqui, é criatividade Seu papel social é ali Assistindo quem faz isso de verdade Tô meio atrapalhado, mas faço improvisado Entrei na base e voltei pra aí causar o estrago Olha só, se liga aqui, eu tô fazendo um verso Tá ligado que o cara aqui não tá disperso Cê tá impaciente Eu tô vendo que no momento cê tá entrando em conflito com a mente Cê deu um cigarro pro cara Mas olha só que eu faço a rima então eu falo Mano, se prepara Se liga que você deu dela Não sei que o que tá mais justo Se é a camisa ou a sua canela Ah, você, olha assim, segura que vai Você, olha assim, mas a canela até te mais dai Olha só, que eu mando aqui na prática Cê quer tirar onda? Com esse que é o seu poderzinho de lata Olha só que eu mando na improvisação Eu já gaguejei Mas olha só que é só pra fazer o som Se liga que eu mando de verdade O seu freestyle é da mesma qualidade O seu bondão porque é falsificado Olha só que eu faço aqui E esse verso é bolado Direito de resposta MC TN em 45 segundos Entendi E aí rebolado Ele é porra Fecha o rebolado Deixa o rebolado, né, tem-se aqui Pra fazer o resto, o rebolado Namorado é mister dan Corpo jacaré Vai começar a dançar o tchan Nunca entendendo nada Eu vou jogar no branculão Cê fala que eu sou boino Mas pra mim, tô eu, cuzão Menor, na moral Não tô de brincadeira O chico nesse corpo E a chão ele vacou para a estrela Olha o tamanho do corpo do infeliz Eu peguei o pariu, juros, todo mundo odeia o gris O bagulho tá louco, eu chego meu glão CMC Johnny, já chego aqui na improvisação Você falou que é big, eu sou esmal Sendo que eu mando bem, é que você já manda mal Bagulho é louco, cê tá de zoopo O cara eu rolei o cigarro, pra você eu vou te dar em 5 rimas boas Porque falou a dessa e no final tu não fez nada CMC Johnny, já faço a improvisada Meu mano, vai ver na rima, é boa dessa Quantas toucas pretas tem que colocar pra ficar com a touca preta dessa? O bagulho é o seguinte Barulho para quem gostou mais da rima do MC, Johnny Barulho para quem preferiu a rima do MC, Gustavo